E aí, rapaziada! Seu lugar não é aqui, é na feira, meu amor! Olha aqui, gigantesco, tá uma, convicção, ele é parecido mesmo, faço hip hop no bagulho maluco, não fica pequeno, sabe por ti? Aqui não é emoção, cê não vai ganhar, não adianta fazer coração, puta, sabe por que aqui eu faço? Eu rima boa, meu amigo, e você é um cavaço, vamos batalhar contra o moto, no MPB não ganha mano, porque a rima não é de moto, vai pra ganhar de mim, você precisa de uma moto, Só que é assim mano, essa que é a parada, eu sou 10 cavalos, cê não é uma cilindrada! E aí, rapaziada! Então, agora mano, eu nato amor, a rima não é de nada, mas pra perder cê vai perder de gordo Por isso, agora eu nasço que cê não consegue fazer nem rima nem MC Sabe por quê? Eu faço a rima reveria, parece o Rashid, só que tá com anorexia Eu faço a rima, meu truco agora não é insano, não é zap, eu tô com zap, cê não consegue, eu faço truco E agora que eu mostro, eu sou sã, nem sensei e nem toção, fazendo a rima agora é meu truco também Sou santo nessa sessão, mas eu faço agora, cê tá ligado, não sou santo, mas da igreja hoje cê é excomungado É rapaziada, vamos fazer a anotação aí, barulho pra quem gostou das imas do HJ Barulho pra quem gostou das imas do Mota Mais uma vez pra confirmar, barulho pro HJ Barulho pro Mota Mota, é, Mota terminou, Mota começa Eu não sou Ed Noca, ninguém sou de van, é pra você meu truco não tem espaço na van Eu faço a rima e canto o meu papel, hoje você vai pro céu, e seu nome meu mano não é Manuel E por isso que eu faço, agora mano, cê vilão peguei, cê não é Manuel, mas não é sua vez De ganhar essa batalha, de essa da falha, fazendo a rima, hoje o Mota aqui te atrapalha Por isso, eu faço a rima, agora mano, cê perdeu, não é, Rachuga, então vai conversar com Deus Por isso, eu faço a rima, porque nem cair ao seu lado, você também Assimila o que cê falou, eu não me acanho, eu não vou de van, claro que não tem espaço, olha o seu tamanho Sabe porquê, sem noção, fez assim, claro mano, cê não tem uma direção Aí, mano, é muita treta, eu vou conversar com Deus, te mato, você é só do capeta Aê, naquela, acaba, cê tenta fazer rima, briga, não é, calma Eu tô tranquilo, mano, e eu vou interagir, eu sou o Rachid E se, você fosse MC? E não é pra cheia, só no Santa Cruz Arena, se do Rachid já mandaram, é clichê Terceiro! 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 Aí, jogada, concordou? Quem quer terceiro round, gruta? Sogue! Sogue! A gajota começa! HOA! 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 É, eu vou comer também E aí, isso é um pouco, você tá me ajudando Vejo, cara O ençoou O ençoou O ençoou Olha, vamos na nossa HOA! 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 Roux, 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 roux É ouve, está ali amigo, agora cê chega e cai No colo do diabo, vai conversar com o seu pai Aqui no meu interclino, conversa com ele Será que ele manda uma rima de fogo pra defender o pai, concílio? Então, agora o que cê falou, vassalo, falou pelo assimilar E você que falou de 10 cavalos, eu tô de van Indo logo que é pra vitória e mato pra você, meu frista Porque essa aqui é a escória Escória, é um retardado De boa, não tá mandando nada Pega um amigo e aí fica escorado Tiraram um chão-chão, moleque Volta pra sua correira Então, se liga que é o fio, é chão-chão Então, deu rima pra fé, diz show-chão Por isso, agora aqui que eu vou, você não é polêmico Bate em mina, por isso que eu te chamo de fio, fio Eles falam assim, cê vão dar mal no caso Eles falam show-chão Aê, de trola é raseiro Cê manda bem, cê tô no RAPBOX No caso, só no chuveiro No RAPBOX, cê é BITBOX Que cê não consegue chegar agora, é BITNOX Sabe por quê? Eu faço a minha rima, né? A Fábia, cê respira tanto no oxigênio No RAPBOX E nox, flax, mano, cê não manda na rima E nox, paz e paz, é patrocinado na Tramontina Tipo, aquilo que diga, eu roubo oxigênio no seu restaurante e olha a barriga Então eu faço minha rima, agora é diferente, eu falo restaurante, falo meu dízio E agora vou felizamente Eu tenho massa na barriga, e você não tem massa, você fala em carro Vai, rapaziada! Vai melhor ter quem gostou das imãs do HJ! Vai melhor ter quem gostou das imãs do Immatron! Campeão em man 오 Gracias!!! AHJ! OTA! Oô! Que campeão! AHJ! A gente põe pra ele só a ele! É o brilho do Gabriel, rapaz! Tá, tá... Então, agora com a AHJ, do lado só tá cansado Porque nessa fita é uma gajosa e hoje nós vai brilhar E nessa fita agora eu vou que é cindijão Não é sina, mas hoje nós brilha mais no corintiã Oh, mano, meu palmeira, chegou minha rima Agora é a rima que é derradeira, não sou bandeirinha Mas nessa fita então, agora o tempo que eu faço Mano, minha rima, respeito o time do Brasil Por isso eu faço a rima incendeia Respeito o time do Brasil, respeito o time da aldeia Por isso mesmo, agora eu vim fazendo a rima E também respeito o time de Mogi Mirim Que veio aqui representar também É na moral, até que o HJ também chegou na final, é nóis Então agora, mano, é bem ligeiro, mano Eu digo a Arunos, ele é de Mogi, dois são rasteiros Mas tudo bem, agora aqui que é picadilha na aldeia É muito prazer, a plateia foi nóis se sentir família Por isso mesmo, eu passo a rima e passo pro mano Segui desenvolvendo Falar de time de futebol, não é corintiano, não é palmeirense Mas hoje todos nós, amigos, somos chatecoense O que eu faço aqui na rima? Porque os moleques vêm e só se assimilam Um salve pra todo mundo, Lucie, e é sem pena Aqui é a função Batalha Galdeira com a arena Aqui eu sou pro irmão, sou mais um indígena Pode me chamar de um aldeão Aê, sua palavra foi errada, desculpa Se eu errar, maluco, malu não, é a minha culpa Vou chamar os outros MCs pra rima satisfação Eu sei que eu tô no meu lugar